O Espírita em Ação, com Jefferson Belomo Olá amigos da Manhã Boa Nova, tudo bem com vocês? O tema que eu gostaria de abordar hoje é a respeito da questão do estudo nas casas espíritas, mas pela visão de quem está mudando de estado ou mudando de cidade e vai para uma outra casa espírita, uma outra agremiação. E eu já vi alguns casos práticos a respeito disso. De uma amiga que era do meu grupo mediúnico e ela saiu de Brasília, teve uma proposta de emprego no estado de São Paulo, chegando na capital paulista vários centros queriam que ela recomeçasse o estudo a partir da Estacazela. Como se todo o estudo que ela tivesse feito no centro aqui de Brasília, que diga-se de passagem é um estudo muito bom, são três anos e meio estudando Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, outros aspectos das obras básicas de Kardec. Depois vai para um grupo de educação da mediunidade. Dali, da educação da mediunidade, após um período de um a dois anos, vai para um outro grupo que exige mais do trabalho mediúnico. E essa pessoa, quando é transferida de estado, simplesmente esse estudo não vale de nada. Mas não fica só de quem sai de Brasília e desce para o sudeste e sul do país. Também, um casal de amigos veio do Ceará, lá eles já tinham completado todo o ciclo de estudos no centro deles, pessoas que conheciam bem a base kardeciana, bem o estudo das obras fundamentais, chegando em Brasília, um determinado centro, também os obrigou a voltar desde o início. E qual a finalidade disso? Existem formas de aferir o conhecimento dessa pessoa. A primeira forma de aferir é confiar na palavra dela. Nós somos confrades espíritas, não? Nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com o Evangelho. Mas, às vezes, a percepção que o indivíduo tem do seu conhecimento pode estar equivocada, pode estar supervalorizada ou subvalorizada. Então, é natural, e não existe nenhum escândalo nisso, se fazer um teste de aferição do conhecimento dessa pessoa, das obras doutrinárias. E, a partir daí, encaminhar para a fase de estudo que a pessoa esteja mais apta. A gente, quando vai voltar a um curso de idiomas, é exatamente isso que eles fazem. Eles dão uma provinha para ver qual é o nível que a pessoa está. Eu já ouvi falar de casos de palestrantes e professores de estudo sistematizado, que, quando se apresentam como voluntários para ministrarem as suas palestras, ministrarem as suas aulas numa nova casa espírita, são convidados a refazer todo o ciclo de estudo. E ainda dizem que isso é em nome da humildade. Na verdade, isso é em nome de uma total ignorância da melhor forma de gerir um centro espírita e também de uma certa arrogância dos dirigentes dessa casa que recebem esses irmãos. Então, existem formas de aferição. Existem formas de saber o conhecimento dessas pessoas. Não tem o porquê dessa pessoa que, se fosse num curso, por exemplo, de inglês, já estaria com proficiência, voltar para o verbo to be. Ou uma pessoa que já está no curso de letras, voltar para o caderno de caligrafia. Se nós não fazemos isso na vida secular, na vida mundana, e, por favor, entenda o mundano como do mundo, não no sentido pejorativo, por que nós vamos fazer essa irracionalidade no centro espírita? Está na hora de nós repensarmos certos comportamentos e certas abordagens. Meu nome é Jefferson Belomo. Um grande abraço. Até a próxima.